Amados irmãos, a paz do Senhor, graça e paz para todos, aqui é o canal Pingo de Soluções, a priori peço aos irmãos que se inscrevam no meu canal do YouTube, porque o YouTube, o canal, ele só é gerado, ele só é visto através de inscritos, não adianta um canal sem inscritos, olha irmãos, há uma palavra na Bíblia Sagrada que diz assim, que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não, tudo que passa disso é procedência maligna, então meu querido amigo, meu querido irmão, se você não gosta de youtuber, de assinar canal, você diz que não quer, é tão fácil, é tão salutar, ser sincero, ao invés de prometer mentirosamente, a verdade é Jesus, tudo que é, pertence à verdade, pertence a Jesus, não adianta você chegar para mim e dizer que vai se inscrever e não se inscreve, me engana, me bloqueia e olha que é a palavra de Deus, e olha que é a palavra de Deus, é eu tentando levar para o mundo e graças ao meu bom Deus, eu estou tendo frutos, pela honra e pela glória do Senhor, não prometa se você não gosta, é melhor você dizer, eu não gosto, mas vamos aqui, a parábola do semeador, e ajuntando-se, capítulo 8, versículo a partir do quadro, diz assim, e ajuntando-se a uma grande multidão, ouvindo e vindo de ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas, um semeador saiu a semear a sua semente e quando semeava caiu algumas, caiu alguma, junto do caminho e foi pisada e as aves do céu a comeram, né, começaram a semear sem cuidado, sem precaução, sem aquele carinho, né, e a semente caía, a ele não via, e as árvores vieram e comeram, para fazermos as coisas de Deus, temos que fazer com cuidado, com zelo, com dedicação à obra, e outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade, uns chegam assim, semeia em qualquer lugar, joga, com preguiça, né, com preguiça, joga assim em qualquer lugar, ela cai aonde ela quiser cair, mas não tem um regador, no lugar não é úmido, a semente ela só brota se tiver no lugar úmido. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela, os espinhos a sufocaram, o outro chegou assim nos espinhos e jogou a semente para lá, né, então o espinho crescendo, né, foi sufocando, que, assim, as pessoas pequenas, quando estão numa multidão, é sufocante, não é verdade? Por exemplo, um show, um show, né, com muita gente, as pessoas pequenas, elas sofrem, eu mesmo sofria, é, sufocava a pessoa, né, a pessoa fica baixinho ali, então assim, é com a semente que é julgada em meio aos espinhos, e outra caiu entre espinhos e crescendo com ela, os espinhos a sufocar, é, e outra caiu em boa terra e nascida, produziu bom fruto, bom, produziu bom fruto, cento por um, dizendo, ele, estas coisas, chamava, quem tem ouvido, para ouvir, que ouça. Meus diletos amigos, meus queridos irmãos, este versículo, ele nos leva para uma reflexão, a respeito da palavra de Deus, muitos pensam que devemos fazer a obra do Senhor de qualquer maneira, não, a obra do Senhor deve ser feita com carinho, dedicação, com zelo, e gastos, e gastos, portanto, meus amigos, quando você for pensar e fazer a obra do Senhor, faça com carinho, faça com zelo, porque os que estão de fora, faminto, é, embriagados, eles percebem em você a luz, a luz, a luz que você é, a luz, ele vê o candelado em você, ele vê a, 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 o brilho do Espírito em você, ele vê, você brilhando no mundo, ele vê, ele vê o brilho caindo em você, aconteceu um pequeno acidente, mas vai continuar, é, tudo meu improvisado, então, irmãos, o que está lá fora vê em você, a sua dedicação, a maneira com que você trabalha para o Senhor, então, vamos todos, vamos todos, de irmãos erguidas, para, é, proclamarmos o evangelho, a toda criatura, a todas pessoas que estão famintas, que estão com sede, que estão perdidas, que estão sem caminho para seguir, para prosseguir, sem saber aonde é a porta, nós precisamos ser a luz para mostrar, a porta ao povo, que está perdido, nós devemos ser luzeiro neste mundo, para que o povo, para que em nós resplandeça, a luz do Senhor, e que esta luz aponte para a porta estreita, para o caminho estreito, mostrando aonde é o caminho da salvação, glória a Jesus. nós temos esta responsabilidade, de mostrar ao povo, o caminho, de mostrar ao povo, o caminho que leva aos céus, o caminho que leva às nas mansões celestiais. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, neste momento, meu Pai, abençoe os lares, as casas, as pessoas, abençoe os países em conflitos, os teus servos que estão sofrendo, Senhor, os teus servos que estão sofrendo em países comunistas, os teus servos que sofrem com aquele maldito maldito, Senhor Jesus, aqueles maldito, que estão a degolar o teu povo, que não quer saber de ti, Senhor. Meu Deus, entre com providência, meu Deus, extingua, Senhor, do mundo, o comunismo, não permita que o Brasil seja, mais uma vez, um país onde o comunismo venha a predominar, Senhor. Tome providência, Senhor, abençoe o governo atual, os seus ministros, seus auxiliares. Meu Deus, abençoe as pessoas que estão passando por dificuldades nos hospitais, nos presídios, meu Senhor. Tenha a dor de todos, Senhor, que o Espírito Santo convença a cada um dos seus pecados, meu Senhor, convença a cada um das suas dores, para que ela possa realmente entender que só Jesus é o caminho, só Jesus é a vida. Amém.